Paz do seu Jesus, meus irmãos, mais uma vez, seu irmão e Cristo, Mauro Souza. Eu sou daqui da terrinha do Nordeste do Ceará. Vamos acompanhar um pouco esses rapazes aqui falando sobre o inferno. Um é ateu, o outro é filho da Eli White, da seita adventista. Vamos ver o que esses homens têm a falar, quais são os pensamentos que eles têm. Se bate com a Bíblia, qual é o espírito que está usando eles, se é o ateísmo, se é o espírito de Jesus. Vamos analisar um pouquinho aqui? Vamos ver. E os termos Seol e Hadzei, há décadas, adventistas, testemunhos de Jeová e outros, têm anunciado e reanunciado o fim do mundo, mudando datas e revivir. Acha isso justo para com os fiéis, com pouquíssima instrução, fiéis que moldaram suas vidas em chutes errados. A Daniela Ferreira mandou daizão aqui, pergunte se o Rodrigo pode falar um pouco sobre a confusão da tradução da palavra inferno na Bíblia. E os termos Seol e Hadzei? Seol e Hades. O que que acontece? Até teve um vídeo que eu falei, tem uma senhora na internet aí, que ela falou que o fogo do inferno está no meu traseiro por causa disso. Sério? Por quê? Caramba! É uma senhora mística que ela tem na internet, ela tem vários vídeos e ela fala que ela já foi várias vezes ao inferno. Sério? E que ela tem o pastor fulano que foi do inferno, que esses teólogos... Mas o inferno que é legal, como que é? Ela fala que ela não é terrível, é mal, 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 mal. E eu, pelo entendimento que eu tenho da Bíblia, não existe aquele inferno medieval do capeta com tridente. Ah, meu Jesus Cristo. Então, aí você já vê, meus irmãos, que é um herege, né? Um herege e um ateu. Qual o espírito que se aproxima mais da realidade de Jesus Cristo? É o ateu, o ateísmo? Ou é um herege da seita adventista fundado por L. White, uma falsa profetisa que não crê no inferno? Então, meus amados irmãos, para quem é chamado de Deus, para quem foi escolhido desde a fundação do mundo, eles nunca vão entrar numa canoa furada dessa aqui. Então, você pode ver que um é ateu, né? O outro não crê na existência do inferno. Então, são dois espíritos, né? São dois demônios trabalhando para o mesmo Deus, né? Que é Lúcifer, né? Então, a seita adventista do Rodrigo Silva e esta seita aí do ateísmo, todos vão para o mesmo lugar, o abismo, né? Vamos continuar aqui. Gente lá, vermelho e tudo mais. Exatamente. Essas visões mitológicas, assim, que é um Deus sádico. Vai mandar, vai ficar fazendo a pessoa queimar lá. Então, quer dizer que Deus é sádico. Então, no céu vai entrar todo mundo, então. Vai entrar a prostituta, porque Deus é bom, Deus não é sádico, como o falso profeta Rodrigo Silva está falando. Então, no céu vai entrar a prostituta, sem se arrepender, vai entrar o afeminado, porque Deus é bom. Deus não vai colocar ninguém. Não existe inferno. Deus não vai colocar ninguém no inferno queimando. Então, Jesus Cristo, ou Rodrigo Silva, então, Jesus Cristo é mentiroso, né? Porque quem pregou mais sobre o inferno foi Jesus. Então, no céu vai entrar todo mundo. O cachaceiro, o ladrão, o afeminado, o gay, o falso profeta, o maconheiro, enfim. Se não se arrepender, vai entrar todo mundo no céu, porque Deus não é sádico, né? Segundo o filho da Eli White, aí, Rodrigo Silva, né? Que tem enganado a muitos no Brasil, né? É incrível como o satanás e o demônio engana essas pessoas que se julgam muito sábias. Estudou para burro, né? Quanto mais sábio esses homens na teologia, mais tem mais facilidade do diabo enganar eles, né, irmãos? Tudo e tal, biblicamente, para mim, a palavra xeol significa sepultura. Sepultura. E o inferno é a ruptura com Deus. A separação é a não-vida. A não-vida. Não-vida. Então, quer dizer que quem morre está no esquecimento, vai para a sepultura. Para a sepultura, então, o homem, ele é só dicotômico. Então, o homem, ele tem só o corpo. É o corpo e o fogo da vida que é a alma, né? E o espírito quer dizer que não existe. O homem não é tricotômico, então. Porque a Bíblia fala que quando Jesus disse lá no Jardim do Éder, juntamente com o pai, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus estaria falando com seu filho e com o Espírito Santo. Porque Deus não falaria com o anjo, porque anjo é criatura, anjo não tem poder de criar nada. Então, quando Deus falou, façamos, no plural, ele estava falando com mais pessoas. Ele não estava falando sozinho, façamos, né? Ele estava incluindo quem? Jesus e o Espírito Santo. Então, o homem, ele é três. É tricotômico, assim como Deus também é três. Pai, filho e Espírito Santo. Então, se não existisse inferno, se fosse um conto mitológico, Jesus Cristo seria o mais mentiroso e que já pisou nessa terra. Mas aí, só para eu entender, é que Hades é grego e Sheol é hebraico. Mesma coisa. Bom, deixa eu explicar mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Sheol, em hebraico, significa o lugar dos mortos e a sepultura. E é uma inconsciência. Se você pegar os textos hebraicos, fala que os mortos não sabem coisa nenhuma. Para eles, pereceu tudo. O sol, a lua, tudo. Não tem amor, não tem nada. E maldito é que ele consulta os mortos. A necron... Não tem nada a ver isso aí. Então, Jesus consultou os mortos, então. Então, Pedro, quando Jesus estava no monte da transfiguração, quando apareceu Moisés e Elias falando com ele, apareceram lá os dois profetas. Um morreu, que foi Moisés, e o outro não morreu, que foi Elias, foi arrebatado. Quando eles apareceram no monte da transfiguração, Pedro disse, bom estarmos aqui, mestre. Então, façamos três cabanas. Uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Então, significa que eles estavam consultando os mortos. Não tem nada a ver. Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque para Deus todos vivem. Não existe mortos para Deus. O espírito de todos os mortos estão vivos. Porque a matéria, ela pode morrer, ir para a sepultura, para o pó, mas o espírito, ele também não está no estado de inconsciência. Porque se o espírito estivesse no estado de inconsciência, Jesus não teria falado com Moisés e Elias no monte da transfiguração. O pastor aí está levando para o outro lado. A Bíblia fala que nós não podemos consultar os mortos, mas ali no monte da transfiguração, foi um caso, estou explicando aqui para os irmãos entenderem, como esses homens têm a mente fechada, porque eles não têm o Espírito Santo, é o diabo na vida deles. Eu digo com toda certeza, sem medo de errar, pode ser arqueólogo, pode ser o que for, é o diabo na vida deles. Então o que acontece? Ali foi um caso específico de Moisés e Elias ter aparecido para falar com Cristo, ali foi um caso específico. Melhor dizendo, quando Saúl foi consultar a feiticeira de Andor, queria falar com Samuel, Samuel já teria morrido, aí é outro caso totalmente diferente. Esse caso Deus condena. que a Bíblia fala ali sobre não consultar os mortos, então Saúl ele pecou porque ele consultou os mortos, mas Jesus ali com seus apóstolos, no monte da transfiguração, eles não consultaram ninguém, por permissão de Deus, Moisés e Elias ter aparecido, é totalmente diferente. Está entendendo? Então esse pastor aí, esse falso profeta Rodrigo Silva, para vocês que seguem ele, não tem nada a ver com a vida de vocês, vocês podem seguir quem vocês quiserem, Nostradamus, Allan Kardec, que é problema de vocês, não tem nada a ver com a vida de ninguém, certo? Estou aqui para pregar a evangélica, para pregar a palavra da verdade para quem quer recebê-la. Então é muito diferente comparar o caso de Saúl, que consultou a feiticeira de Andor para Moisés e Elias, eu estou explicando aqui, não estou falando desse assunto, mas eu estou aqui para lembrar os irmãos, para ficar mais fácil vocês compreenderem. Vamos continuar aqui. A infancia foi proibida, Deus não pode ter esse negócio de consultar morto, mas de um morto está morto, está morto, está morto. Se você está recebendo o espírito de sua avó que morreu, não é o espírito de sua avó que morreu, biblicamente não é ela, porque ela está morta. Agora, no Novo Testamento, como o Novo Testamento foi escrito em grego, ele usava a língua universal. Só que na mentalidade grega, quem que é o Hades? A princípio, o Hades era o irmão de Zeus, de acordo com a Teodonia de Exíodo, o irmão de Zeus. Zeus tinha cinco irmãos, Hera, Deméter, Deméter e... Eu vou lembrar a quarta. Hera, Deméter e mais uma, e depois tinha o Poseidon, o próprio Zeus e o Hades. O Hades, quando Zeus assume o poder, para não ter briga, ele fala o seguinte, eu serei o Deus dos vivos na Terra. Poseidon será o Deus dos vivos nos mares. E Hades será o Deus dos mortos. Então, criou-se que no seio da Terra tinha o Hades, o Hades, lembra o nome? A este ali. Tinha o Hades, e o Hades, ele tinha os Campos Elísios, que era o lugar dos bem-venturados, tinha o Asfodel, apesar do nome horroroso, era um lugar intermediário, e tinha o Tártaros. Esse mundo grego tinha essa mitologia. Quando Paulo e os autores do Novo Testamento usam a nomenclatura grega, eles usam que de Hadesar, mas eles explicam que não é aquilo que os gregos pensavam que eles tinham. Então, Jesus, por exemplo, falava do inferno como sendo o lixão que queimava em Jerusalém, lá no Vale do Rimão. Meu Jesus Cristo. Então, Jesus disse que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. lá no livro de Marcos, no capítulo 7 em diante, fala sobre um fogo eterno. Então, Jesus era mentiroso, então. Então, Jesus enganou toda a humanidade. Segundo Rodrigo Silva, ele está conversando em Quateu, então, Rodrigo Silva é o salvador do mundo, é o dono da verdade e Jesus Cristo é mentiroso. Porque quem falou mais do inferno foi Jesus. Jesus não falou em inferno temporário, Jesus não falou em sepultura, não. ele falou que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Está falando de algo eterno. Então, se o lixão de Israel, o Vale do Rimão, não existe mais, então não se inclui no inferno que Jesus falou. Porque o inferno que Jesus falou seria o inferno eterno. Algo que o bicho não morreria e o fogo não se apagaria. Então, não tem lógica. Essa teoria de Rodrigo Silva, da Eli White, esse mesmo espírito que está enganando essa seita satânica, diabólica, da Eli White, é a mesma que está enganando esse ateu aí. Porque o ateu nem acredita em Deus. Ele está aí debatendo, conversando com ele. Vocês podem ver que amigavelmente, a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Então, se Rodrigo Silva fosse da luz, aí teria um confronto. Porque a luz não se une com as trevas. Você pode ver que é um bate-papo gostoso, amigável. Aí eles vão dizer mas tem que seguir a paz com todos. Não existe isso aí. A gente fala eu não vim trazer paz à terra, vim trazer espada. Então, a Bíblia tem muitas contradições na mente humana, muitos parágrafos para você poder compreender as escrituras. Entendeu? Textos e contextos, enfim. Mas a Bíblia é um livro espiritual. Não cabe dentro da mente do raciocínio do homem carnal. Porque a Bíblia é um livro espiritual. Isso aí me parece. O Jason Rodrigues aqui mandou cinquentão. Valeu, Jason. Rodrigo, há décadas Adventistas, Testemunhos de Jeová e outros têm anunciado e reanunciado o fim do mundo mudando datas e reveria. Acha isso justo para com os fiéis com pouquíssima instrução fiéis que moldaram suas vidas em chutes errados? Boa pergunta. Quem fez mesmo? Chama Jason. Jason Rodrigues. Jason. Não tem ser relétrico não, não é isso? Jason, na verdade, eu aproveito a sua pergunta para mais uma vez falar a questão dos dados da fonte primária. Cuidado com muita informação que vem de internet. Ah, sim. O fim do mundo eu brinco, cara, que cada todo mês tem um fim do mundo. É, não, e é igual o negócio, o Constantino mudou a Bíblia no Conselho de Nicea. Vai repetindo isso, vai repetindo isso e virou jargão. Constantino mudou a Bíblia no Conselho de Nicea. Você vai olhar os dados do Conselho, não teve nada disso. Vamos olhar lá. Em primeiro lugar, eu não posso responder pelos textos de um dia ou vai pelos outros, eu vou falar da Igreja Adventista, tá bom? Quando houve o desapontamento de 22 de outubro de 1844, que muitos realmente fizeram cálculos proféticos e acharam que Jesus ia voltar e foi um fiasco, ele não voltou, não existia Igreja Adventista do sétimo dia. O que existia era um pastor batista, um pregador leigo, corrigindo. O pastor porque eles ordenavam leigos, chamado Williams Miller ou Guilherme Miller, que junto com... Quando ele se refere em leigos, ele está querendo dizer que ele é sábio, que ele entende que ele está com a verdade, entendeu? Mas, meus amados e irmãos, esses tipos de pregadores vão enganar milhões da Terra, né? Porque o homem não crê no inferno. O inferno é um lixão. O inferno é temporário. Vai ser um período temporário, porque Deus não é sádico. Ele falou com a própria boca dele que Deus não vai condenar ninguém a queimar nesse fogo eterno. Era um lixão, vale de rinom. Então, irmão, essas baboseiras, esses tipos de pregadores, só acreditam, meus irmãos, só seguem estes homens quem nasceu para a condenação eterna. Mas quem é filho da salvação não segue de maneira nenhuma esses falsos profetas. Se gostar do conteúdo, seu irmão é Cristo, Mauro Souza. se inscreva no canal.